Eu estava trabalhando no escritório. De repente, senti uma tontura e minha cabeça começou a girar. Eles me levaram para o hospital. O médico me examinou e disse que eu tinha diabetes. Foi assim que descobri que tinha diabetes. Meu nome é Sunil Dutch e tenho 58 anos. Uma pandemia está varrendo o Pacífico Sul. Aqui é onde se encontra o maior número de pessoas com diabetes tipo 2. Somente em FID, uma em cada três pessoas são diagnosticadas com essa doença. A diabetes leva seus pacientes a sérias complicações, como a amputação. Hoje, 80 pessoas terão uma amputação nesta região. Então, fui transferido para o hospital CWM, onde disseram que, por causa do diabetes, tive um ataque cardíaco. E foi nesse momento, a primeira vez que senti que estava acabado. Fiz a cirurgia e, por causa do diabetes, o sangue não estava fluindo corretamente. Entrei na sala de cirurgia dez vezes em Fiji. E eles tiveram que cortar dez vezes, parte por parte. E hoje não tenho nenhuma das pernas. Vocês podem ver que as duas pernas se foram. Não pensei sobre a minha saúde na época, porque eu era jovem e forte. Aquilo não me afetava na época. Mas, uma vez, no hospital, comecei a sentir o que tinha feito com a minha vida. E foi assim que perdi minhas pernas. Sem as pernas, não sobrou mais nada na minha vida agora. Eu era tão ativo. E hoje estou assim. Não posso ir a lugar nenhum sem minhas pernas. Isso não me permite ir a lugar nenhum. Como podem ver, minha família foi muito afetada. Especialmente minha esposa. Sem ela, eu estaria morto. Foi por meio dela que sobrevivi. E hoje ainda estou vivo. Se não fosse por ela, eu já teria morrido. Assim como o Súnio, muitas pessoas no Pacífico Sul estão com o risco de perder seus dedos, membros ou mesmo suas vidas, por causa da diabetes tipo 2. Mas a Igreja Adventista está determinada em ajudar. A Saúde Adventista e a Adra lançaram a campanha Os 10 Mil Dedos. A campanha busca ajudar pessoas afetadas por essa doença por meio de várias etapas. Uma parte da sua oferta missionária deste trimestre irá fornecer kits para diagnosticar facilmente a diabetes tipo 2. Parte das suas doações também ajudarão a implementar programas comunitários para encorajar o público a cuidar da própria saúde. Sua ajuda ainda vai treinar profissionais da saúde para acabar com a diabetes no Pacífico Sul. As pessoas precisam da sua ajuda e oração. Obrigado por sua oferta missionária.